Gente, eu já tô aqui pra jogar o jogo do Grimace, que é esse monstro roxo aí do McDonald's, que dá esses milkshakes assustador aí. E eu tenho que achar 12 milkshakes pra escapar daqui, então bora lá, quase que a porta fechou na minha cara. Gente, eu tô com medo de ver esse bicho aí. Aqui ó, já tem um milkshake. Eu vou me assustar? Vou me assustar. Mas o que importa é que a gente tem que fugir daqui, né galera? Ok, ali tem uma coisa de chave amarela. E pelo que eu sei, nos quartinhos ele não consegue pegar na gente. Ali tá a porta que a gente tem que fugir. Então vamos lá, né? Que eu tenho que achar 12 negocinhos desses. Vamos ver onde será que eles estão. Eu acho que eu vi um ali, eu não sei se é. Pera, deixa eu dar uma olhada. Eu acho que é, hein? Ai, aqui tem a chave vermelha, então já deu boa. Pera, deixa eu pegar. Peguei, boa. Vamos lá, galera. Ai, o bicho não tá aqui, né? Espero que não, gente. Eu ainda não vi ele, mas eu tô sentindo que ele tá por aqui, por algum motivo. Que susto! E eu já fui parar no chão. Gente, eu vou comprar aqui o negócio pra eu poder não perder o meu progresso, né? Porque nós queremos escapar daqui. Então vamos lá, comprar. Pronto. Vamos lá, gente. Vamos voltar que eu quero pegar mais coisas. Cadê? Pra onde que eu vou? Pra cá, né? Tá, eu tenho que achar a porta vermelha, então. Vamos lá procurar. Gente. Ah, tá. Eu tava aqui, beleza. Só pra eu me achar. Gente, eu acho que esse mapa aqui não é tão grande assim, tipo de espaço. Ai, meu Deus, que susto. Ai, esse negócio roxo, ele atrapalha. Tá, onde é que eu tô? Gente, o que que é isso? Tem um número do... Perdão pelo grito, gente. Gente, mas eu me assustei. Ah, não! Eu vou ter que comprar mais vida. Ah! Tá bom, vamos lá, gente. Preciso comprar mais vida, porque eu não quero perder meus negócios aqui, não. Vamos lá, galera. Eu não quero dar de cara com esse bicho de novo, não. Olha aqui, ó, o milkshake, gente. Tô dando sopa. Tá, eu tenho que achar onde é que fica a sala vermelha. Eu acho que quando minha vida fica tudo meio vermelha, é sinal que ele tá perto, né? Gente, cadê? Eu acho que eu vou aumentar o som, senão, né? Eu não vou saber quando ele tá perto. Tá, vou... Eu vou pra cá. Ai, gente, eu não quero ver ele, não. Cadê? Eu não sei pra onde eu tô indo. Eu só tô indo, sabe? Tá, ele tava aqui perto. Ai, meu Deus, eu sinto que ele tá aqui. Ai, meu Deus. Calma. Cadê esse lugar da coisa, coisa, ada? Ai, meu Deus, que susto, gente. Dá uns barulhos aqui na minha cabeça. Eu acho que ele tá aqui perto? Ai, ele tá aqui, gente. Vai embora. Vai embora, bicho feio. Calma. Será que é seguro eu vim pra cá? Ah, não é não. Volta, Tanasha. Amor de Deus. Tá, eu vou esperar ele bem pra longe. Me fui. Me fui. Me fui, me fui. Tá, pera. Eu acho que eu tenho que ir pra esse outro lado aqui. Eu não sei onde é que tá o lugar da coisa vermelha. Onde é que eu tô? Se for, uma chave vermelha... Gente, eu não sei. Eu só vou, sabe? Eu só vou. Eu espero não encontrar com esse bicho. Que eu vou me assustar. Eu acho que é pra cá, não é? Eu sinto que é pra cá. Não, não tenho. Gente, eu tenho todas as chaves. Eu já vi todas as portas. De todas as cores, menos da vermelha. Aqui, ó. Vamos pegar mais um milkshake. Já peguei quatro. Eu acho que eu estou indo bem. Tá, eu estou aqui em um lugar que eu não sei onde é. Ah, aqui é vermelha. Finalmente. Vamos pegar aqui. A azul era ali atrás, não era? Eu sinto que eu vi agora, gente. Peraí, deixa eu ver se não tem mais milkshake pra cá. Antes de eu descer. Eu vou descer por onde eu vim, senão eu não vou saber onde eu tava, gente. Que a minha localização aqui é péssima. Tá, deixa eu ver pra cá se tem alguma coisa. Gente, eu vou ir por aqui. Será que ele tá lá embaixo? Eu espero que não. Seja o que Deus quiser. Ai, meu Deus do céu. Cadê? 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 Ah, é pra cá, né? Era pra cá. Aqui, ó. Aqui, é por aqui. Eu acho que essa aqui é azul. É essa aqui. Ó, gente, minha memória tá boa. Tá, peguei mais um. Porém, não tem mais nada aqui de chave. Eu sinto que ele tá aqui perto. Estou ouvindo passos. Estou ouvindo passos. Ai, gente, que medo. Que medo. Tá, eu tenho que achar uma chave verde. Verde? Do nada o sotaque. Vamos lá. Gente, meu Deus. Pera, eu fico nervosa nesses jogos. Eu preciso só de mais seis pra eu dar certo aqui, gente. Ai, que susto, menino. Ai, que mais um milkshake. Onde é que eu tô? Eu não sei, mas eu peguei mais um milkshake. Falta pouco, vai. Falta pouco. Ai, tá lá, ó, gente. Eu enxerguei. Eu enxerguei tudo. E eu vou pra onde? Eu vou pra cá. Porque não sei. Aqui não tem nada. Ai, 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 misericórdia. Ai, ai, ai. Ai, 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 ai. Gente, cadê? Eu sinto que eu vi ele. Ah, tá, ele tá lá. Ah, eu não vi mais nenhuma chave por aqui, gente. Onde é que deve estar, será? Deixa eu vir. Pra cá não tem nada? Não sei. Aqui não tem nada. Pera. Eu quero entrar aqui, meu Deus. Ah, chave verde. Chave verde mais um milkshake. Tá, a chave verde é lá pra aquele outro lado, eu acho, né? Se a minha memória está funcionando... Eu só quero ver onde é que tá esse bicho antes, que eu não ponho meus pés pra fora sem ter certeza do que tá rolando. Por que que essas portas fecham? Isso não é muito legal, não. Eu tenho certeza que ele passou aqui na frente agora. Gente, tá tudo muito tremendo. Estou com medo. Eu vou aí. Não, não vou não. Oh, sim. E aí, tá indo atrás de outra pessoa? Aqui. Ai, tá, pera. Eu tenho que ir pra cá. Eu tenho que ir pra cá. Ai, enchei mais um negócio. Deu boa. Tá, eu tô com nove. Faltam três. Eu tenho que achar a bendita da sala verde agora. Gente, ai, 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 a bomba, ai, a bomba, ai, a bomba, ai, a... Donada. Ai, 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 sai daqui, bichinho. Gente, ele é muito feio. Eu tô com medo. Gente, olha o tanto de gente aqui. Galera, bora eu sair daqui, né? Quem vai ser o corajoso? Ai, a gente tem que achar uma rosa também. Ai, eu esqueci que esse negócio derrapa a gente. Ai, ai, ai. Por que que eu sinto que ele tá atrás de mim? Por que ele tá, né, Natasha? Tá, acho que é pra cá. Verde, 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 verde. Entrei, tô segura aqui. Meu coraçãozinho, gente. Falta dois. Dois milkshakes. Estou com a amarela. Onde é que é a amarela? Gente, eu não me lembro onde é que era a amarela. Mas tudo bem, vamos procurar. Eu sei que eu preciso achar depois a rosa. Ai, meu coração, gente. Se joga aqui pra quem tem problema no coração, não deve ser muito legal, não. Cadê? Eu vou descendo esse buraco aqui e quero ver eu achar. Será que não tinha um lugar aqui? Ah, aqui, ó. Que tinha um mapinha. Mas onde é que eu tô? Eu tô aqui, será? Eu acho que eu tô aqui. Pera. Eu tento não entender. Acho que é aqui perto, gente. Eu não sei. Eu só vou, sabe? Deixa eu ver. Onde é que será que tá esse negócio amarelo? Aqui não é. Aqui é a porta de saída. Talvez pra cá? Ai, que susto. A porta fechou. Me tranquei em um lugar aqui. Socorro. Pera. Ai. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Ai, gente, que nervoso. Bicho feio. Cadê? Onde é que é o bendito lugar dessa chave amarela? Ai, não. Não vai me pegar, não. Eu sinto que eu já me escondi tanto nessas quartos. Ai, ai, ai. Pera aqui. Quem foi? Eu acho que ele foi pra lá. Se eu tivesse a chave rosa, a minha vida seria muito melhor. Mas tá. Cadê? Tá, vou esperar essa porta abrir pra ver onde eu vou sair. Acho que aqui é o spawn. É o spawn. Gente, onde é que será que é? Azul. Pera. Se aqui é o spawn, se eu for pra cá, o lado reto dobrou. Lado reto e dobrou. Tá, pera aí. Lado reto. E aí a gente dobra. Eu creio que seja a coisa amarela. Ah, gente. Aqui. Tava mais fácil do que parecia. E agora eu não me lembro onde é que é a rosa. Mas tudo bem. Eu acho que é aqui perto. Eu tô sentindo que ele tá aqui, gente. Ah, ele tá mesmo. Ai. Tá, ele foi pra lá. Eu, se eu não me engano, é pra trás aqui. Então, eu vou ter que ser muito rápida. Ah, esse negócio aqui. Eu não queria ir pra onde ele tá indo. Mas eu sinto que é por aqui. Pera. Era por aqui, não era? Aqui. Calma. Aqui, não é? Não. Gente, onde é que era essa coisa rosa? Essa coisa... Aqui. 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 Entrei, entrei, entrei. Doze. A porta vai abrir. Eita, o negócio tá passando ali. A porta, eu acho que é indo reto aqui nesse corredor. Mas cadê o bicho? Tá, eu só vou. Só vou, entendeu? Ah, é por aqui mesmo. É ali. É ali. Eu só vou. Fui. Chave branca. Peguei. 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 Não sei o que que rolou, mas eu peguei. Gente, será que eu consegui pegar a chave branca? Porque eu sei que tem um lugar ali no início que precisa. Você escapou de mim na taxa panda. Congratulations. Parabéns. Ai, obrigada. Nossa, depois de muita furos eu consegui. Deus, você não está livre. Como assim? Como assim, gente? Depois desse peio todo que eu fiz pra achar a chave. Porque eu sofri. Você me disse que eu não estou livre. Feliz aniversário. Ok. E a coisa não veio comigo, gente. Eu queria abrir. Será que se eu voltar lá ainda está lá, gente? Pera. Eu sou curiosa. Ou será que eu tenho que fazer tudo o empenho de novo? Aqui, calma. Ai, gente, eu vou. Ai, que medo. Ele está atrás de mim? Não. Ai, que susto. Eu ouvi uns gritos e eu pensei, ué, será que ele está atrás de mim? Gente, eu não sei. É, a porta está fechada. Eu não sei o que que rolou. Eu acho que eu teria que ter voltado no spawn pra abrir aquela porta primeiro. Mas tudo bem. Mas, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar o seu like e se inscrever aqui no canal. Conseguir escapar aqui desse bicho roxo, gente. Nunca provem o milkshake desse bicho, gente. Eu não sei nem falar o nome dele. Mas conseguimos escapar. E é isso, pessoal. Se inscrevam aqui no canal. Use o meu site code PANDA quando for comprar Robux ou seu prêmio. É isso. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. A nova coleção da loja já é um sucesso com estampas das músicas mais famosas do canal. E se você acha que não tem como ser mais pandino do que já é, pois você tem que conhecer ela. Porque tem desde quadrinhos até moletons incríveis. Siga o Instagram, arroba a loja Natasha Panda, para ficar por dentro de todas as promoções e descontos exclusivos. Um big beijo fantástico. Tchau, tchau.